Olá, eu sou o professor Helio Lemes e estarei aí em agosto falando sobre inovação e tecnologia no evento chamado Inovatec. Você vai descobrir como é que com tecnologia e inovação a gente pode mudar a nossa vida, a nossa empresa, a nossa cidade, pode mudar o universo. Informações e inscrições em Inovatec.online. Não perca, final de agosto. A gente se vê lá.